A Dani já ouviu dizer, ouviu falar de contação de histórias? Você é uma boa contadora de histórias? Mais ou menos. Você conta bem as histórias? O senhor conta melhor. A Dani conta histórias, ó. Tempo da arca. Nem tanto, assim. E nós vamos receber alguém aqui muito especial hoje, né? Pra colocar aí a importância de passar pras novas gerações, costumes, tradições, através da contação de histórias. Vamos conversar com ela, com a Gislaine Matos. Gislaine Matos aí, contadora de histórias. Gislaine, bom dia! Oi, Gislaine! Bom dia! Bem-vinda, Gislaine. Vocês me ouvem? Sim, muito bem. Então você é uma boa contadora de histórias, Gislaine? Espero que seja, né? Então conta um pouquinho pra gente como começou essa... Como foi a sua inspiração, né? E o que é um contador de histórias? Essa história é uma história muito... É uma história longa, mas é o seguinte, mas eu vou resumi-la. Eu sou neta de um grande contador de histórias. E eu fui criada, assim, um pouco na roça, um pouco na cidade do interior. E eu passava sempre as férias na fazenda com os meus avós. E o meu avô, ele era um contador de histórias, assim, a gente, na época, era um fogão de lenha, lenha. E à noite, no final da tarde, ele já começava a contar umas histórias. A gente já sentava perto do fogão pra ficar quentinho. E ele ia contando as histórias, era um grande contador. Porque quando a lenha crepitava no fogo, né? A lenha mais nova, ela crepita no fogo. Ele conversava com a lenha. E a gente achava que meu avô era uma potência. Porque ele falava com as coisas, ele falava com a lenha. Não, você não tava lá pra ver o que eu vi, então você não pode interferir nessa história. Ou então o cachorro latia lá fora, ele falava assim, Ah, que bom que você me lembrou disso que eu tava esquecendo. Aí ele incluía alguma coisa na história. Então ele era um grande contador, assim, que ele colocava a gente dentro de tudo que tava acontecendo ao redor. E meu avô tinha muitas habilidades, assim, que hoje as pessoas já não têm mais, não conhecem mais. Que é uma certa relação com as coisas da natureza. E ele sabia quando ia chover. Porque eles têm, né? Os antigos, eles tinham essa observação da natureza. Eles sabiam quando a formiga vai pra esse lado é porque vai chover ou não vai. Ele tinha umas coisas assim. E ele tinha uma outra característica, que ele conversava com as cobras. E ele tinha um livro de orações. E as pessoas iam de longe chamá-lo pra ir nas fazendas, pra colocar as cobras num canto da fazenda, pra que elas não picassem o gado. E ele, eu sei que, eu lembro que tinha uma oração que ele fazia, que ele conversava com as cobras. Ele dizia, aqui, ele delimitava uma área no território e ele dizia, aqui, o meu semelhante não te faz mal. E aí, daí pra fora, você não faz mal ao meu semelhante. Então, era um lugar assim, as cobras ficavam ali resguardadas e, enfim. Isso era comum no interior. Não era só meu avô que fazia isso. Muitas pessoas faziam isso. Ele era ministro da Eucaristia, na época. E sempre muito religioso, minha avó também. Então, isso fazia parte dessa fé que ele tinha. Tudo que ele fazia era em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo e as rezas dele, enfim. E tudo funcionava dessa forma. Então, eu fui, de pequena, eu fui meio que assim, aleitada por esse leite dos contos, né? Que o meu avô contava. Depois, quando eu tinha, assim, por volta de uns sete anos, no interior, a gente, quando chegava uma pessoa da capital, no interior, uma pessoa da capital naquele tempo, bom, estou com 70 anos, então isso faz muito tempo. E as pessoas da capital, elas eram um pouco diferentes das pessoas, assim, do lugar da gente, O interior pequeno era assim, funcionava como uma comunidade mesmo, todo mundo se conhecia, todo mundo sabia o que todo mundo fazia, tinha muitas pessoas de ofícios, as bordadeiras, as costureiras, enfim, era assim que funcionava, né? A comunidade numa cidade do interior daquele tempo. Então, veio fazer visita a uma vizinha nossa, um homem da capital. Um homem da capital era praticamente um ET naquele tempo, porque eles tinham costumes que eram muito diferentes dos costumes da gente, eles eram muito falantes, eles eram muito espontâneos, eram diferentes da gente. A gente era um povo, assim, mais recatado, mais recolhido, mais calado. Então, algumas crianças, quando a gente soube que vinha um homem da capital, que era uma coisa muito diferente, algumas crianças, a gente foi para a casa da vizinha, porque a gente rodava nas casas, né? E a gente ficou debaixo da toalha, da mesa, da mesa onde estava cheia de bolos doces e pães e biscoitos e café para receber a pessoa da capital em cima da mesa. E uma toalha que cobria, e a gente por baixo da mesa, assim, pela beiradinha da toalha, a gente ficava observando o homem da capital. E ele ia falando coisas. Então, ele, de repente, ele pediu para as pessoas ali falarem que tipo de cachorro que elas gostavam mais, qual que era a preferência delas. E aí cada uma foi falando. Então, tinha o cachorro pequeno, tinha o cachorro de caça, o cachorro de guarda, cada uma foi falando. E depois que elas falaram, ele fez uma análise da personalidade das pessoas a partir do gosto que elas tinham pelo tipo de cachorro que elas escolhiam. E todo mundo ficou muito impressionado com aquilo, porque, de certa forma, coincidia com a natureza das pessoas, com as características das pessoas. E aí deu aquele silêncio e alguém perguntou assim, como o senhor sabe disso, dessas coisas? E ele falou, isso é um estudo da psicologia. Aí deu novamente um silêncio e ele, então, alguém teve coragem de perguntar, e o que é a psicologia? E ele respondeu, é o estudo da alma humana. Quando ele disse isso, meu coração disparou debaixo da mesa, eu tinha uns sete anos, e naquela hora eu pensei assim, o que eu quero fazer na minha vida é o estudo da alma humana. Eu não tinha a menor ideia do que era isso, mas era isso que eu queria fazer. Muito bem, o tempo passou, eu fui para a França, eu tinha 36 anos, eu fui para a França, fui estudar arte-terapia, arte-educação. E uma amiga dessa formação, da especialização, me chamou para ver um contador de histórias. E eu fui no teatro, achei que era um teatro. Ela era uma contadora que contava, assim como o meu avô contava na beira do fogão, ela contava no teatro. Ô Gislaine, ou seja, então é a segunda vez que você se depara com uma contadora de histórias. Primeiro seu avô, agora sua amiga, e hoje você trabalha com isso. Eu queria saber hoje, na prática, como que você trabalha, e quais são os projetos que você tem, que as pessoas também podem observar e acompanhar juntinho com você. Sim, então agora só para fechar, para você entender como que eu trabalho hoje, porque aí quando eu estava nessa formação, aí eu resolvi que eu ia contar histórias, que isso ia ser meu caminho, e aí eu fui fazer uma formação de contador de histórias, uma oficina com uma grande contadora. E ela começou a oficina dela dizendo, os contos são uma metáfora da evolução da alma humana. E quando ela disse isso, eu conectei com aquela minha experiência lá, com sete anos de idade, e disse, isso é aquilo, é isso que eu quero fazer. Então, assim, o que eu faço hoje? Eu já dei, eu trabalho com formação de contadores mesmo, que eu trabalho com a poética do contador de histórias, que a gente trabalha com essa coisa da arte de contar e tal, mas eu trabalho também com o ofício do contador de histórias, porque o contador de histórias, ele não é uma pessoa que está aí para ficar entretendo as pessoas, não é um entretenimento para distrair as pessoas. É um trabalho terapêutico mesmo, né? É, é para acordar as pessoas. Sim, sim. Então, o que a gente observa, e que tem estudos sobre isso, você passa valores através da oralidade. Sim. Os contos, eles são uma forma de passar valores, e não só de passar valores, mas eles trabalham com uma linguagem simbólica. E é através dessa linguagem simbólica, que a gente pode acessar outras dimensões dentro da gente mesmo, que tem a ver com religar com algo que nos transcenda. Perfeito. Não à toa... A pessoa se identifica, né? A pessoa se identifica. Sim. Não à toa, Jesus foi um grande contador de histórias, os grandes mestres sempre foram grandes contadores de histórias. Sim. Porque essa é uma linguagem que fala muito profundamente com a gente, fala no nosso coração, no nosso inconsciente, e abre espaços internos. Jesus, Laine, antes da gente encerrar, eu gostaria que a senhora falasse para o povo, tem muitos avós, avôs, eu também olhando, prestando atenção no que a senhora falava, lembrava lá da minha terra, do meu pai, da sabedoria popular, tão bonita, e a gente guarda essas histórias no coração, né? Então, falar para o povo agora, então, essa mensagem, o quão importante é passar as tradições, contar histórias, não ficar tímido ou avergonhado, mas envergonhado, passar para frente tudo aquilo que é sabedoria popular. Sim. Eu acho que isso é uma coisa, assim, sobretudo no mundo que a gente está vivendo hoje, que a gente está vendo muita situação de jovens muito deprimidos, ansiosos, nós estamos com um problema grave de suicídio de jovens, isso é uma coisa que eu tenho sido até chamada para fazer palestras sobre a questão dos contos. Então, contar essas histórias, eu sei que a gente educava, antigamente eles educavam as crianças com as histórias. Então, tinha várias coisas que a gente aprendia, quando uma pessoa mais velha está falando, a criança não fala, isso tudo era contado na história, né? Então, a questão do respeito ao outro, a questão da delicadeza, da cortesia, da gentileza, isso tudo a gente ensina nas histórias, nos contos, tem os contos de exemplo, tem os contos iniciáticos, tem as anedotas, tem os provérbios, os contos de ensinamento, então, é um repertório imenso que a gente tem para trabalhar com as crianças. Que maravilha. Então, eu tenho netos, e eu conto muito história para os meus netos. Ah, é um privilégio para eles, né? Isso daí. Eu vejo neles, assim, como é que isso funciona. Eu tenho até para os avós que estão aqui, eu quero contar uma coisa para os avós. Gente, se eu estiver falando demais, vocês me cortem, tá? Não, Gislai, não. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar seu contato, tá bom? Vamos deixar seus contatos, para o pessoal te seguir, te acompanhar, e assim, também participar da sua movimentação. Qualquer dúvida também, se vocês quiserem perguntar para ela, né? Você tem o Instagram, né? Tem as redes sociais? Tem, tem sim. Eu passei para vocês aí. Nós estamos exibindo aqui também. Gostei muito de ouvir. É uma coisa boa. A história me levou lá para a minha terrinha também, lá para os meus antepassados. É tão gostoso. Vem a sabedoria popular. Nossa, meu pai, minha avó. Então, muito obrigado, Gislai, pela sua participação aqui. Com certeza, também animando os vovôs, as vovós estão do outro lado. As pessoas que gostam muito de contar histórias, de passar cultura, sabedoria. Isso é catequese, isso é educação. Então, muito obrigado. Deus abençoe o seu trabalho, viu, minha querida? Um beijo, Gislai. Nada, você tem aí à disposição. A conectいника. Um beijo, Gislai. É um beijo, Gislai. É um beijo, Gislai. Templar cá forced-se. Não fome, senão, você tem aí, E aí